Que música você vai cantar, Oscar? Nós vamos cantar a música do Lulu Santos, Mais Uma de Amor. Mais Uma de Amor. É boa essa música? É. Eu não conheço. Então tá bom, pode cantar. Vamos lá. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho isso tão bonito De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão vulgar É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de convencer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vale sem meu dizer Se amanhã não for nada de sum Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Ok, muito bem Sentem lá, sentem lá Agora é Dayana